Vamos então continuar, aqui abaixo eu quero colocar, para a gente poder trabalhar melhor, um componente onde vai carregar as informações de valor total da fatura, vai carregar informações de desconto, caso você queira acrescentar, subtotal, entre outros. E para isso, eu vou então estar utilizando, clica no form que ele já aparece na caixa de ferramentas, nós temos aqui alguns formulários muito interessantes, nós vamos utilizar os painéis, aqui ele é chamado na verdade de multipágina, esse componente aqui que nós temos com o nome de multipágina, então é diferente um pouco do Tailstreet, nós vamos utilizar dentro dos sistemas que nós fomos montando aqui dentro do Excel, todos esses componentes, também tem como a gente estar acrescentando novos componentes. Então vamos lá, seleciona a multipágina, pode criá-la aqui, isso é só para você poupar espaço na verdade dentro do seu formulário, dentro aqui da sua página. Por quê? Vamos supor que eu queira fazer inicialmente, dois sistemas diferentes aqui, algumas opções para o cliente, no caso aí pessoa física e outra para a pessoa jurídica. Então eu poderia estar trabalhando isso aí, vamos fazer da seguinte forma, aqui uma vez selecionado esse componente, é muito importante frisar isso, ele não mostra as propriedades diretamente do componente sim, e ele mostra aqui, ele costuma mostrar das páginas, até que nessa versão aí, uma novidade, a partir das leções 2010 ele não mostrava, ele ficava aqui no page 1 ou page 2. Para você selecionar o componente aqui, é mais fácil, então é só você clicar nessa linha dele, ele mostra as opções dele. Se você estiver em uma versão que ele não mostra, que ele esteja mostrando na página 1, olha aqui o macete. Todo componente que você quiser acessar, basta clicar aqui nessa opção de propriedade que ele vai mostrar. Então aqui eu vou ter muitos componentes, vou ter todos os labels que eu coloquei, todos os textos, e vou ter também esse último componente aí, que foi o componente do multipage. Então eu vou ter aqui o multipage, e vou ter as páginas dele também, que vai estar então definida aí como page 1 e page 2. Esses são os componentes que nós temos aqui para trabalhar. Então eu cliquei na linha, ele vai selecionar a opção, vamos lá, multipage, e aqui você pode então trabalhar as propriedades, como eu tinha dito, deste multipage. Por enquanto eu quero fazer o seguinte, aqui eu tenho a página 1, com page 1, clicando em cima dela, e ele vai mostrar aqui page 1, name, page 1, vou deixar como page 1 mesmo, então já é de nome, e aqui no caption eu vou colocar empresa. E no page 2, clica sobre o page 2, no caption dele eu posso inserir, por exemplo, pessoa física, e assim por diante. E aí você pode complementar também com demais informações. Vamos supor que no campo da empresa, vendendo para a empresa aí, eu tivesse aqui, vamos pegar então aqui alguns labels e textos para a gente trabalhar. Ctrl C, clica aqui em empresa e dá um Ctrl V. Cuidado com uma coisinha. O que que acontece? Se você selecionar pessoa física e colar um componente que você tiver copiado aí, ele vai colar nessa área. São diferentes áreas, então seleciona empresa e dá o Ctrl V para ele ficar nesta parte. Tomem bastante cuidado com isso aí, que sempre que eu passo algo relacionado a esse componente, eu vejo que tem aluno que acaba colando uma caixa de texto aí num local indevido e depois ele tem essa dificuldade, porque ele renomeou aqui para a empresa e está tentando puxar isso lá quando está programando na pessoa física. Então vamos tomar cuidado, vamos trabalhar aqui primeiro com essa primeira aba de empresa. A empresa, o que que ela vai ter aqui, né? Ela vai ter, por exemplo, vai ter o total inicialmente, então posso colocar aqui o total. Vamos supor que para a empresa eu quisesse dar aqui também uma opção de desconto. Então Ctrl C, Ctrl V. Desconto. Estou fazendo em linha, mas se você quiser colocar um componente embaixo do outro aqui, fica à vontade também. Poderia ser dessa forma aí, a estrutura do seu sistema, você quem vai definir. Vou copiar e colar novamente, e aqui eu vou colocar o subtotal. Então seleciona só o componente do label, subtotal. Tendo então feito isto aqui, nós podemos fazer o seguinte. Vou aumentar um pouquinho esse campo do subtotal e vou diminuir a altura do meu componente. Se eu quiser colocar os mesmos em pessoa física, eu seleciono eles com Shift, Ctrl C, aqui em pessoa física, Ctrl V. Só que em pessoa física, além de ter aqui o desconto, eu vou colocar também uma opção de taxa, só para deixar diferenciado aqui. Então vamos supor que eu quisesse aí, dependendo do tipo de cliente, definir que aquele determinado cliente, ele pode ou não arcar com uma determinada taxa. Então se você tiver campos diferenciados para um cliente específico, aí você então pode utilizar essa aba e trabalhar dessa forma em que eu estou falando. Então aqui em vez de desconto, eu vou colocar para ele taxa. Caso tenha alguma taxa ou imposto que você queira aí trabalhar dentro da sua fatura ou dentro da sua nota. Então ok, temos aí os nossos dois componentes já com as propriedades diferenciadas. Agora é somente renomear esses campos. Eu vou renomear já na próxima aula, quando nós vamos criar também os componentes aqui de baixo para finalizar essa tela de cadastro de compras. Eu estou colocando, só para utilizar, muitos componentes aqui, justamente para poder especificar e poder fazer com que vocês gravem essas informações. Principalmente as informações de programação relacionadas às caixas de textos, aos multipages, aos botões que nós não inserimos ainda, entre outros.